Livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 3, diz o título da palavra, a criação do céu e da terra e tudo o que nele se contém. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos de novo? E disse Deus, haja luz e houve luz. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um versículo pequenininho, um versículo tão pequenininho, que abrange o meu coração e o seu. Um versículo tão pequenininho, uma palavra de Deus, que lhe diz luz, haja luz, pronto. Glória a Deus. Há luz nas trevas, há luz na vida material, há luz na vida espiritual, há luz na família, há luz nos negócios, há luz dentre os parentes, há luz no estudo, há luz do caminhar. Glória a Deus. Há luz na enfermidade, há luz na tribulação, há luz na tristeza, há luz da angústia, há luz da noite escura, sem sono, na insônia, na depressão. Glória a Deus. Aleluia. A palavra haja em primeiro e depois a luz. Glória a Deus. Aleluia. Que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, haja. Glória a Deus. Aleluia. Haja iniciativa, haja alegria, glória a Deus. Aleluia. Haja porta aberta, haja contentamento, haja fé, glória a Deus. Aleluia. Que haja glória a Deus. Aleluia. Que haja restabelecimento, que se restabeleça, que se restaure o casamento. Haja união, haja amor, glória a Deus. Haja compreensão, haja sabedoria, glória a Deus. Aleluia. Haja aliança, haja alegria e haja paz, glória a Deus. Aleluia. Haja luz pelas trevas. Luz para que nós pensamos e agimos. Uma luz para me tomar uma direção. Há luz para me tomar um caminho. Há luz para me tomar um partido, uma decisão. Glória a Deus. Aleluia. Há luz para que eu possa entender alguma coisa de um porquê de algo. Glória a Deus. Aleluia. Há luz, irmãos. Glória a Deus. Para me dizer, Senhor, até aqui eu estava perdido, daqui para frente já sei o que fazer. Há luz do entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra curtíssima. Versículo que se resume na nossa vida material e espiritual. Nas nossas tomadas de decisões. uma palavra tão pequena para nós, mas que para Deus teve um grande significado. O haja que colocou Adão e Eva no jardim. Glória a Deus. O haja que criou a luz das trevas. O haja que separou a água da terra. Glória a Deus. Aleluia. O haja que ouve as estrelas, a lua, o sol, o céu. Todo ser vivente sobre ela. Glória a Deus. As plantas, os animais. Eu e você. A junção da tua família. Os teus filhos na tua casa. O haja que trouxe a porta do emprego. O haja que preparou o que você precisa para viver. Glória a Deus. O haja que precisava ouvia hoje para unir a família. Para unir o pai, a mãe e os filhos. No teu trabalho, na rua, onde você andar. Glória a Deus. Aleluia. Sem essa palavra haja, não estaria aqui nem eu nem você nos ouvindo. Sem a palavra luz, isso era treva. O abismo. E o Espírito de Deus habitando, se movendo sobre as águas que pairava. Calmaria. Mas quando ouve a palavra haja, tudo se move. Tudo se constrói. Tudo se firma. E tudo se ressurge. Tudo aparece. O que estava escondido do mais inferior do mundo. Embaixo de algum lugar. No abismo. Nas trevas. Haja. E a luz veio. Glória a Deus. Aleluia. Separou o dia da noite. Vez movimentar entre a terra e a água. Como a palavra haja. Que na tua vida a palavra haja possa existir. Glória a Deus. Haja fé. Haja perseverança. E haja o contentamento no teu coração. E a certeza da vida eterna dentro da tua alma. Haja. Glória a Deus. Aleluia. Persevere e lute pela palavra haja. Aguarde isso na tua vida perseverante. Glória a Deus. Orando, buscando, jejuando, pedindo, clamando. Batendo na porta da misericórdia. Senhor. Que essa palavra seja para mim. Que o haja possa entrar no meu coração. Senhor. E fazer o teu sobrenatural. O impossível. Haja na minha vida. Profetiza sobre ela. Tudo que a tua mão não alcança. Que a boca de Deus possa falar contigo. Haja. Pronto. Está aí. É teu. Pega. É seu. Glória a Deus. Aleluia. Na obediência da palavra. E em santidade. Se consagrando todo dia. Glória a Deus. Deleitando. Se afastando dos prazeres da carne. Deleitando no Espírito de Deus. A palavra haja, reconstrói ou constrói aquilo que nós não conseguimos. Glória a Deus. Aleluia. E a luz guiará os teus caminhos, os teus dias, os teus passos. Haja luz sobre a tua, a minha e a nossa vida. Bem curtinha a palavra. Mas Deus vai trazer na nossa vida a palavra. Haja luz. E houve luz. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.